Música Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Pede pra caralho o famosinho 5-7 Posta vídeo na internet, diz que me conhece Para de lorota, chega desse papo torto Quer vir um famoso pra poder contar pros outro então Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Metirosa, faz de todo pra ter uma boa fã Lourota chega desse papo torto Quer piru famoso pra poder contar pros outro então Mentirosa Fazer todo pra sentar na peruca 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 A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutou Foi por isso que o Donquinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer satanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Eu vou só rádio blocada Na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de tarada Eu vou só rádio blocada Na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de tarada Senta gostosinho no pau Assim eu faço mal Do jeito que ela faz Nenhuma faz igual Senta gostosinho no pau Assim eu faço mal Senta gostosinho no pau Assim eu faço mal Do jeito que ela faz Nenhuma faz igual Senta gostosinho no pau